Hoje uma galera começou a me mandar porque eu acertei que o River seria o adversário do Inter. Acertou, acertou. E a galera começou de zoeira e eles disseram assim, Bah, agora tu pelou o sueco. Gente, eu só recuperei um quinto do que eu coloco lá. Porque eu tinha botado 10, que o Grêmio ia fazer 2x0, e me quebrei. Porque o Suárez não foi jogar. Teve que ir o Vina. Eu tô inconformado e digo mais, o Meneghete pra mim matou a questão. O Renato tem que mudar o jeito de jogar. Tem que ser dois atacantes. Não dá, esquece. Sem Suárez não dá. É outro time. É, tu sabe que isso aí, e o CCD, eu não sei se tá com medo. Medo eu digo receio, né? Receio, né? O Grêmio tem que achar um jeito de jogar sem o Suárez, CCD. Primeiro, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho pensado muito sobre isso. É óbvio que vai haver. E a gente pode citar isso agora, pode citar isso pra depois. Sempre que tu perde um jogador do porte do Suárez, e a gente pode falar num ponto específico agora, que é de um jogo pontual, ou do fim da carreira dele, lá na frente, tá? É óbvio que tu vai viver uma ressaca disso. É natural isso. Hoje tu fizesse uma citação, Ribeiro, que qualquer pessoa hoje, vendo o jogo do Grêmio com tranquilidade, e eu confesso pra vocês que eu não vejo o jogo do Grêmio com tranquilidade, por motivos óbvios. Um abraço pra Leandro Meneghete. Grande, Meneghete, já citamos aqui, depois vamos chamar ainda a entrevista, hoje é ao vivo. Não, não, eu não vou chamar que o Meneghete, às nove da noite, vai fazer entrevista com o Brasileiro do Ito. E é importante, é importante, porque nós vamos tirar bons conteúdos dessa entrevista pra gente ter no Donos Amanhã essa entrevista. Isso é importante pro Donos Amanhã. Mas eu queria dizer o seguinte pra vocês, que é a relação, a relação de como tu deve se portar pra uma situação como essa. O Grêmio ontem, tu vai jogar futebol, tu vai fazer qualquer coisa, tu vai participar de um debate esportivo. Se tu tem um craque no meio do debate esportivo, como tu é, Ribeiro, é óbvio que o César cresce, é óbvio que o JB cresce, é óbvio que o Meneghete cresce, é óbvio que o Baldasso cresce. Se tu tira o Meneghete, tu tira o Baldasso e joga um cara mais abaixo, tira o Meneghete e joga um cara mais abaixo, é óbvio que o contexto do debate cai. E isso serve pra qualquer time de futebol que perde um cara do tamanho dele. Só que, o que que acontece, por que que eu tô chamando isso é... Não, mas é que, assim ó, desculpa você esse negócio. E pra ganhar, eu concordo, pra ganhar a Copa do Brasil, tu necessariamente vai ter que ter um Suárez no time que não tem o que fazer. Só que pra ganhar, pra jogar melhor, nem pra ganhar, pra jogar melhor contra o Bahia, tu precisa ter uma solução. JB, eu vou te contar uma então. Tu vai lembrar, tu era mais jovem, talvez não tenha o Ribeiro com certeza absoluta lembra. O Grêmio, em determinado momento da sua história, criou um jogador espetacular. Espetacular. Que ganhava todos os jogos do Grêmio. Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Lá em 99, 2000, ele bota o time nas costas e carrega o time naquela Copa João Avelange. O Grêmio perde aqui pro grande time do Grêmio. São Caetano. Mas um time muito... Timaço, timaço. Timaço. 2 mil. Aí cai na Libertadores, depois é... Não, isso é depois, isso é depois. Cai na Libertadores em... Não, não tava. Não jogou com o Tite. Já não tava mais, não tava mais. Não jogou com o Tite. Só que, no ano de 2000 e início de 2001, quando ele sai do Grêmio, qual era o sentimento? O sentimento comum é que tu vai substituir um cara que ele centralizava tudo, porque ele era tão melhor que a bola vai no volante, o volante olha, cadê o Ronaldinho? Ronaldinho. A bola vai no lateral, lateral, onde é que tá o Ronaldinho? A bola vai no Ronaldinho. Porque ele resolvia. Que é parecido com o que acontece com o Soares. É que ele fala todo mundo jogar, isso é verdade. Entendeu? É o cara... Mas isso só sublinha a missão do Renato. E é isso que eu quero dizer. O que aconteceu com aquele trabalho? Eu me lembro do meu sentimento. O sentimento era... Cara, como é que vai ser, velho? E não era em cima do jogo de amanhã. Era em cima até do contexto de motivação do torcedor, que tinha naquela altura um Ronaldinho ídolo. Porque ele tinha ganho coisa boa e tal. E ele pintou, já era um cara de seleção brasileira. Ah, tinha feito o Grenal. Não, isso foi bem antes, mas eu tô dizendo assim, mas mesmo assim, pô, o Grêmio tinha criado um grande jogador de futebol. Aí depois, a história da mágoa é toda depois. Eu tô falando antes da mágoa. Aí, naquele processo, o Grêmio montou o time do Tite. Que é considerado um dos melhores times do Grêmio, em matéria de qualidade de jogo. Depois o Grêmio tem o problema de grande, tá? Outra história. Mas o time do Tite, que tinha três zagueiros. Que tinha Dorley, que tinha Marinho, que tinha Mauro Galvão, que tinha Polga, que tinha ou Roger. Que tinha Rubens Cardoso, que tinha Anderson Lima. Que tinha o Eduardo Costa ou o Carlos Gavião como volante. Que tinha Tinga, que tinha Marcelinho Paraíba, que tinha Zé Mário. Zé Mário não, Luiz Mário. Aquele time ali, aquele time ali foi construído, curiosamente, pós... O considerado por muitos, né, Ribeiro? Tem muita gente que acha que aquele 3-5-2 do Tite era um dos grandes times do Grêmio, né? Tem muita gente que acha que aquele 3-5-2 do Tite era um dos grandes times do Grêmio.